Música Esta semana no Saber Direito você vai saber como as empresas tem feito para fugir da falência. O professor Daniel Carne Costa apresenta no curso o Instituto da Recuperação Judicial de Empresas como ferramenta de enfrentamento da crise. Fala sobre a legislação brasileira e os principais pontos desse Instituto. Você, claro, não pode perder. Olá pessoal, estamos de volta aqui no Saber Direito, curso de Direito Empresarial, Recuperação Judicial de Empresas. Aliás, bem-vindos à nossa quinta e última aula desse curso de Recuperação Judicial de Empresas. Espero que vocês estejam acompanhando e já possam aí ter uma visão bastante ampla desse Instituto Jurídico tão importante, que é a Recuperação Judicial de Empresas. Nós já vimos, no nosso primeiro encontro, nós falamos de maneira geral sobre a Recuperação Judicial, sobre os princípios mais importantes, fizemos ali um passeio panorâmico pelo procedimento da Recuperação Judicial. Na sequência, nós falamos sobre as novas teorias de Recuperação Judicial, ou seja, teorias que vêm informando a nova forma de pensar e de aplicar a Recuperação Judicial de Empresas. Depois, nós vimos também a figura do Administrador Judicial, dentro dessa perspectiva moderna, o novo Administrador Judicial, e quais as suas funções em relação a esse processo tão importante. Na sequência, nós vimos questões relacionadas ao plano de recuperação judicial, ao conteúdo do plano, cláusulas do plano, conduta dos credores, da devedora e o poder de controle exercido pelo magistrado. Agora, na nossa quinta e última aula sobre Recuperação Judicial de Empresas, vamos falar sobre o encerramento da Recuperação Judicial. Aliás, nada melhor terminar o curso de recuperação falando sobre o final da recuperação. Então, significa dizer que nós percorremos, ou vamos percorrer, o procedimento do seu nascedouro até o final. Então, vamos ver, nessa aula, como é que funciona o encerramento da Recuperação Judicial. Sempre dentro daquela nova visão da Recuperação Judicial. Nós já sabemos, estamos aqui carecas de saber e de tanto falar, que a recuperação judicial, nos moldes trazidos pela Lei 11.101 de 2005, mudou os paradigmas desse Instituto no Brasil. Não se trata mais de aplicar a velha e superada concordata. E não se pode atuar na recuperação como se atuava antigamente na concordata. A recuperação, ela deve ser aplicada de maneira muito mais proativa. O juiz deve garantir o resultado útil da recuperação. Todos os atores do processo, muito maior com o resultado do processo. O interesse social, o interesse público, representado pelo resultado positivo desse tipo de processo, impõe uma responsabilidade muito maior a todos aqueles que atuam nesse tipo de processo. Nós já vimos que os credores, eles devem se submeter a esse interesse maior. Os devedores devem se submeter a esse interesse maior. Os interesses egoísticos das partes envolvidas no processo, eles ficam em segundo plano, quando comparados com o interesse social representado pelo final feliz do processo de recuperação. Pela manutenção dos benefícios econômicos e sociais que decorrem da preservação da atividade empresarial. Quando nós falamos em encerramento da recuperação judicial, pode parecer que esses conceitos tenham menor importância. Mas não se deixe enganar pelas aparências. O encerramento da recuperação judicial também é fundamental para o sucesso desta ferramenta, para a utilização adequada desta ferramenta jurídica. Não se pode nem se deve manter em recuperação judicial uma empresa por mais tempo do que o necessário. Sou pena de condenar essa empresa à morte no médio prazo, fazendo com que se percam todos aqueles benefícios econômicos e sociais que foram conquistados no início do processo de recuperação. Então nós temos que estar muito atentos à forma de lidar com a recuperação judicial, desde o seu início até o seu encerramento. Então nós vamos abordar essas questões na aula de hoje, vendo os cenários possíveis de cumprimento e descumprimento do plano, vendo quais são as consequências do descumprimento do plano durante o processo de fiscalização de dois anos, depois do processo de fiscalização de dois anos, vendo em que momento o encerramento deve acontecer, quais as condições que devem estar presentes para que ele aconteça, se há impugnações judiciais em curso, devemos aguardar o final ou não, o que nós vamos fazer com essas impugnações, tudo isso vai ser objeto da nossa conversa na aula de hoje. Ok? Preparados aí para começar? Muito bem. Então eu gostaria de começar trazendo para vocês o teor do artigo 61 da lei 11.101 de 2005, a lei de recuperação e falências. Olha só o que diz o artigo 61. Vou ler o artigo para que vocês possam acompanhar comigo. Diz assim, aqui vamos parar um instantinho e analisar essa questão dos dois anos. Esse caput deve ser lido de maneira atenta. Aquele menos atento poderia dizer, não, a recuperanda permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano. Não, não. O que a lei está dizendo é, até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano, mas que tenham vencimento nos primeiros dois anos. Veja só, artigo 61. permanecerá em recuperação até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até dois anos depois da concessão da recuperação judicial. Este período de dois anos que se segue a aprovação pelos credores e a concessão pelo juízo da recuperação judicial é chamado de prazo de fiscalização. Então, após aprovado o plano pelos credores e homologado o plano pelo juiz, o juiz concede a recuperação judicial por sentença. E durante os próximos dois anos, o juiz vai fiscalizar a recuperanda. Fiscalizar em que sentido? Fiscalizar o seu funcionamento, evidentemente, mas fiscalizar também se ela está cumprindo aquelas obrigações que ela assumiu no plano com vencimento nesses dois anos. Então, nós já vimos que os débitos trabalhistas devem ser pagos no primeiro ano, que aquelas verbas estritamente salariais até cinco salários mínimos por trabalhador devem ser pagas em até 30 dias. Outras obrigações eventualmente previstas no plano com vencimento nesses dois anos, o juiz vai acompanhar através do administrador judicial. O administrador judicial vai fazer visitas periódicas, o ideal é que sejam visitas mensais ou quinzenais ou até em período mais curto, se for necessário, para fiscalizar como é que a empresa está andando e se ela está ou não está cumprindo as suas obrigações. Então, durante esses dois anos, a empresa permanece em recuperação judicial e é objeto de fiscalização judicial. Se fiscaliza o que? Se fiscalizam duas coisas. O que ela anda fazendo, ou seja, o desenvolvimento das suas atividades, os credores precisam saber disso e, aliás, esse é o próprio objetivo da recuperação. Não adianta nada você conceder a recuperação e a empresa fechar. Você concede a recuperação para que a empresa continue em funcionamento, gerando empregos, circulando bens, produtos, serviços, riquezas, recolhendo tributos. É isso que se quer. Então, ela tem que permanecer em funcionamento e tem, evidentemente, que cumprir as obrigações com vencimento nesse período de dois anos em que ela permanece em recuperação judicial. Prosseguindo, olha só o que diz o artigo 61, parágrafo 1º. Durante o período estabelecido no caput desse artigo, ou seja, durante aqueles dois anos, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência, nos termos do artigo 73 dessa lei. Então, vejam, a lei é dura nesse aspecto e ela estabelece uma penalidade gravíssima para a empresa recuperanda que descumpre as obrigações previstas no plano com vencimento nesses dois primeiros anos. Ou seja, se durante esses dois primeiros anos a devedora deixar de cumprir alguma das cláusulas previstas no plano e que tinham vencimento para esse período, não tem choro nem vela. A lei diz que o juiz deverá convolar a recuperação em falência. Agora, veja, é preciso também que a gente interprete essa norma de maneira adequada, de maneira razoável. Então, não é porque ela descumpriu, pura e simplesmente, que se vai convolar em falência. De repente, ela descumpriu em um momento, mas ainda dentro do período de dois anos e mesmo antes da convolação em falência, ela vai lá e purga, mora. Então, não há por que você convolar em falência por uma obrigação que já está cumprida. Também há a possibilidade de, neste período de dois anos e diante da mudança do cenário econômico, a empresa devedora solicita a designação de uma nova Assembleia para aprovação de modificações no plano. Isso não está na lei, mas tem sido muito comum, principalmente em função do agravamento da crise econômica no Brasil. Nós tínhamos um cenário de crise no início do ano passado, mas nesse ano o cenário de crise se agravou. Ou seja, nós temos empresas que tiveram o plano aprovado há um ano e meio atrás e que estão tendo dificuldade de cumprimento, não em função da sua própria atividade, mas em função da piora do cenário econômico do Brasil. Então, deve-se dar a essa empresa a chance de apresentar um novo plano e aos credores de aprovarem um novo plano, ao invés de se fazer uma convolação automática da recuperação em falência. A não ser que a empresa não esteja cumprindo ou esteja encontrando dificuldades de cumprimento, porque ela é inviável, porque ela encerrou a atividade, porque ela fechou as portas. Aí é outra história, ok? Então, fiquem atentos aí à interpretação adequada que nós devemos dar ao artigo 61, parágrafo 1º. Olha o parágrafo 2º. Decretada a falência, os credores terão reconstituído seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores, eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da recuperação judicial. Então, veja, o que diz a lei nesse aspecto? Ela diz o seguinte, ó, se houve descumprimento de alguma obrigação nesse prazo de dois anos e o juiz convolou em falência aquela recuperação, os credores, eles são reconduzidos à situação anterior à recuperação. Falando de uma outra forma, nós sabemos que a aprovação do plano de recuperação enseja a novação das dívidas. Então, imagine que eu sou o credor numa recuperação. A empresa recuperando me devia 100 mil reais. Foi aprovado um plano com deságio de 50%. Portanto, ela me devia 100 mil reais. Com o plano, ela passou a me dever 50 mil reais. Entretanto, a recuperação foi convolada em falência dentro desse período de dois anos. Se isso acontecer, eu volto a ser credor de 100 mil reais. Portanto, aquela novação decorrente da homologação judicial do plano de recuperação, ela é uma novação status quo, perdão, ela é uma novação provisória, porque os credores vão voltar ao status quo ante, caso haja a convolação da recuperação em falência. Então, havendo a convolação, dentro do período de dois anos, haverá, então, o retorno dos credores à situação anterior. Parece que nós temos já uma pergunta aí de algum aluno. Vamos lá, vamos ouvir. A supervisão judicial do plano só começa depois que ele é aprovado pelos credores? Excelente pergunta, excelente pergunta. Qual é o momento que começa a supervisão judicial do plano? Ora, a supervisão judicial do cumprimento das cláusulas do plano só começa a partir da homologação judicial. Então, quando o juiz homologa o plano e concede a recuperação, é a partir daí que começa a correr aquele prazo de dois anos e é a partir daí que será feita a fiscalização do cumprimento, do cumprimento, melhor dizendo, das cláusulas do plano. Mas não confunda a fiscalização do cumprimento das cláusulas do plano com a fiscalização da própria recuperanda. A fiscalização das atividades da recuperanda começa a partir do momento em que é definido o processamento da recuperação. Lá atrás, quando a recuperanda pede a recuperação e o juiz diz, ok, vamos começar o processo, a partir dali ela passa a ser fiscalizada judicialmente. A partir daquele momento, deferimento do processamento, o administrador judicial fará uma auditoria na empresa, no funcionamento da empresa. E esta auditoria e esta fiscalização permanecerá, perdurará durante todo o processo de recuperação, até o encerramento da recuperação judicial. Então, essa pergunta foi muito interessante, porque nos permite aqui traçar essa diferença. Uma coisa é a fiscalização da empresa, outra coisa é a fiscalização do cumprimento das cláusulas do plano. Fiscalização da empresa existe desde o início da recuperação até o seu encerramento. Agora, fiscalização do cumprimento das cláusulas, ela vai ocorrer neste período de dois anos, que vai da concessão da recuperação até os dois anos subsequentes. Ok? Tranquilo? Bom, voltando aqui à nossa análise das consequências, nós vimos que, se houver o descumprimento do plano, de alguma de suas cláusulas, dentro do período de dois anos, haverá convolação. Mas e se houver depois desse prazo de dois anos? E se houver o cumprimento das obrigações nesse prazo de dois anos? Quais são as consequências? Então, a gente identifica aqui, basicamente, três hipóteses. A primeira hipótese, que nós já abordamos, mas vamos falar com mais detalhes. Descumprimento das cláusulas dentro do prazo de dois anos. Segunda hipótese, descumprimento das cláusulas depois do prazo de dois anos. Terceira hipótese, cumprimento das cláusulas durante o prazo de dois anos. O que acontece em cada uma dessas situações? É o que nós vamos ver a partir de agora. Hipótese 1, descumprimento antes de dois anos. Nós já vimos, a lei é bastante severa, se houver o descumprimento de alguma obrigação, dentro desse prazo de fiscalização de dois anos, convolação em falência. Convolação em falência. Claro, de novo, você não vai querer convolar em falência se houve um atraso, mas ela acabou sendo cumprida, a obrigação. Você também não vai retirar da devedora a possibilidade de propor uma modificação do plano em caso de um justificado, de uma justificada alteração na situação econômica da empresa ou do próprio contexto econômico. Mas, se houver o descumprimento e a empresa for inviável, não houver a possibilidade de remediar esse descumprimento, convolação em falência. Aqui, duas observações que eu selecionei para vocês que são importantes. Veja, só haverá, deixar bem claro isso, a convolação em falência, se o vencimento desta obrigação for para o período de dois anos. Tá bom? A segunda observação, mesmo que a constatação se dê posteriormente ao período de dois anos, se o descumprimento ocorreu dentro do período de dois anos, haverá a convolação em falência. Então, vamos entender. Imagine o seguinte, o plano prevê que um ano e nove meses depois da concessão da recuperação será feito o pagamento de uma parcela. Esse pagamento não foi feito. E esse descumprimento só foi descoberto dois anos e meio depois da concessão. E aí pode surgir a dúvida. Eu descobri o descumprimento dois anos e meio depois da concessão da recuperação. Mas se trata de uma obrigação que tinha vencimento dentro dos dois anos. Pergunta, devo convolar em falência ou não? Resposta, devo convolar em falência. Salvo se essa obrigação já tenha sido cumprida, ainda que com atraso. Tranquilo? Então, primeiro cenário é esse. Descumprimento de alguma obrigação prevista para pagamento neste prazo de dois anos. Se houver a convolação da recuperação em falência, como é que fica a situação dos credores? Isso é importante da gente analisar. Ou seja, houve a convolação. Como fica os credores? A ideia, como ficam, melhor dizendo, os credores? A ideia principal você já tem. Nós já falamos aqui durante a nossa conversa. Eles voltam ao status quo ante. Ou seja, eles voltam à situação de credores de antes da recuperação. Ou seja, se eles eram credores de 100, mas o plano aprovou 50, mas não foi cumprido, voltam a ser credores de 100. Essa é a ideia principal. Esta é a regra. Direitos e garantias retornam às condições originais de valores e de classificação. Descontados eventuais pagamentos parciais já feitos. Então, veja, é possível que eu fosse credor de 100, o plano aprovou 50 em 3 pagamentos anuais. Um pagamento foi feito. Por exemplo, eu recebi 15 mil. Depois não foi mais cumprido. Então, retorno a ser credor de 100, mas desconto os 15 que eu já recebi. Então, aí eu vou ser credor da diferença. Ok? Tranquilo? Muito bem. Essa é a regra, mas existe uma exceção. Exceção trazida, se quiserem anotar o artigo, trazida pelo artigo 67, parágrafo único, da lei 11.101 de 2005, a lei de recuperação e falência. Esse artigo 67, parágrafo único, diz o seguinte. Créditos quirografários sujeitos à recuperação, pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a fornecer durante a recuperação, passam a ser reclassificados, serão reclassificados para a categoria de privilégio geral na falência, até o limite do valor dos bens e serviços fornecidos. Então, vejam. Essa é uma regra importantíssima da lei de falência, embora ela não traga a consequência ou o impacto que se esperava. O que diz essa regra? Meu querido, você é credor, você está sujeito à recuperação. Se você continuar fornecendo para a recuperanda durante o processo de recuperação e houver uma futura convolação da recuperação em falência, o seu crédito será reclassificado para melhor na falência. Você é quirografário, o quirografário está lá embaixo na falência. Aquele seu crédito vai passar a ser um crédito com privilégio geral, na medida dos valores que você forneceu. Então, quanto mais você fornecer para a recuperanda, você vai dar um upgrade maior naquele seu crédito quirografário. A ideia da lei é dar incentivo ao fornecedor em continuar fornecendo. O problema é que esta vantagem é uma vantagem que na prática não traz o efeito desejado. Está bom que ser credor quirografário é ruim, mas ser credor com privilégio geral também é ruim. Na prática, no dia a dia das falências, é muito comum que não se passe dos credores fiscais. Então, você paga lá os extra concursais, paga os trabalhistas privilegiados e normalmente para ali nos credores fiscais. Então, na prática, esta vantagem não é tão vantagem assim. De legiferenda, ou seja, como uma sugestão de alteração da lei, nós deveríamos aqui de repente dizer que para o fornecedor que continua fornecendo, ele teria modificado o seu crédito quirografário para extra concursal. Aí sim, todos os credores iriam se sentir muito mais incentivados a continuar fornecendo, o que é fundamental. Porque veja, a empresa em recuperação precisa ter linhas de crédito. Se ela não tem linhas de crédito, dificilmente ela vai conseguir se recuperar. Então, se os fornecedores não continuarem fornecendo para ela, também não vai conseguir. Então, essa seria uma modificação bastante bem-vinda e que surtiria um efeito imediato na ampliação do, entre aspas, financiamento das empresas em recuperação. Bom, essa então é uma exceção, a exceção do artigo 67, parágrafo único. Nesse caso, o credor quirografário, ele não volta ao status quo ante, ele vai ter um upgrade na sua classificação de quirografário para privilégio geral, na medida do fornecimento dos valores fornecidos durante a recuperação. Uma outra exceção, outra observação. Os créditos surgidos durante a recuperação judicial, decorrente dos negócios realizados pela recuperanda, esses serão considerados extra-concursais em caso de convolação em falência. Mas vamos entender, pessoal. Uma coisa é o meu crédito sujeito à recuperação, que é o crédito existente antes da distribuição do pedido. Outra coisa é o crédito surgido depois. Esses créditos surgidos depois são considerados extra-concursais, não estão sujeitos à recuperação. Se eu forneço para a recuperanda e vou acumulando créditos, ela não me paga e há convolação em falência, esse meu crédito vai ser classificado na falência como extra-concursal. O que significa ser classificado na falência como extra-concursal? É o primeiro da lista de recebimento. É muito comum que créditos extra-concursais sejam pagos integralmente na falência. Então, essa é uma segurança bastante grande que a lei dá. A lei diz, olha, se você continua negociando com a recuperanda, esses créditos novos, caso ela não venha a quitá-los, não venha a pagá-los e venha a acontecer a convolação em falência, esses créditos novos viram extra-concursais na falência. Aqueles créditos antigos eram quirografários e eles vão ser transformados em crédito com privilégio geral na medida desse novo fornecimento. Então, você, de um lado, consegue a garantia de que o seu crédito posterior vai ser extra-concursal na falência e dá um upgrade pequenininho no seu crédito anterior. Mas, como eu disse, melhor seria que esse upgrade do anterior fosse maior, incentivando ainda mais o fornecimento e as negociações com recuperandas, a fim de que elas tenham uma fonte de financiamento da sua própria atividade. Ok? Então, essa é uma observação importante. Outra observação que eu anotei aqui, na verdade, eu já até comentei com vocês, mas vale a pena a gente falar de novo. Ainda que haja o descumprimento de alguma obrigação nesse período de dois anos, nada impede que a devedora e o credor façam um acordo. Se o credor perdoar ou aceitar receber aquela obrigação de forma diferente do que foi aprovada no plano, não há a consideração de que tenha havido descumprimento. Então, não há por que haver convolação em falência. Ok? Muito bem. Hipótese 2. Então, a hipótese 1 já vimos, né? Descumprimento dentro do prazo de dois anos. Hipótese 2, hipótese 2, descumprimento depois do prazo de dois anos. Mas antes da gente ver o que acontece, se o descumprimento ocorrer depois do prazo de dois anos, eu vi aí que nós já temos uma pergunta. Vamos lá? Vamos ver a pergunta? O descumprimento do plano dentro do prazo de dois anos sempre vai gerar a convolação em falência? Ótimo, ótimo. A pergunta é bem interessante e ela veio exatamente no momento oportuno. Antes da gente falar do descumprimento depois dos dois anos. Pergunta é, antes dos dois anos, descumprimento é igual à convolação em falência? Não. Descumprimento é, em regra, convolação em falência. Mas nós já vimos, o credor pode fazer um acordo, a devedora pode pretender apresentar um novo plano que pode ser aprovado pelos devedores. A gente pode criar alternativas à convolação em falência, sempre com vistas a manter os benefícios econômicos e sociais que decorrem da manutenção da atividade empresarial saudável. Agora, em que medida nós vamos conceder maiores ou menores chances para a recuperanda em face de um descumprimento dentro desses dois anos? Na medida em que ela demonstrar que ela é viável, na medida em que ela demonstrar que o descumprimento ocorreu por um fator imprevisto, porém superável, ok? Então, veja, vamos agora analisar a hipótese 2. E se o descumprimento ocorrer depois do prazo de dois anos? Ou seja, era uma obrigação prevista no plano com vencimento para dois anos e meio, por exemplo, e não foi cumprida. O que que acontece? Nada. Não vai gerar a convolação em falência. Se o descumprimento ocorrer depois do prazo de dois anos, caberá ao credor executar individualmente o seu crédito conforme o plano. Falando de uma outra maneira, se a recuperanda conseguir vencer aquele prazo de dois anos, cumprindo todas as obrigações ali para aquele período previstas, a novação se torna definitiva. Aquela novação que era provisória se torna definitiva com o cumprimento das obrigações com vencimento previsto para os dois primeiros anos. Então, se houver o descumprimento de uma obrigação prevista para depois de dois anos, caberá ao credor simplesmente executar o seu crédito conforme o plano. O credor terá título executivo judicial e poderá tranquilamente executar o plano, executar a cláusula, executar o seu crédito individualmente. Então, eu sempre afirmo que, decorrido esse prazo de dois anos, a novação se consolida e caberá ao credor simplesmente executar individualmente essa obrigação inadimplida ou então até mesmo fazer um pedido de falência, mas através de um processo de falência, não a convolação da recuperação em falência. Portanto, pessoal, é importante que vocês, nesse momento, tenham bem firmes na cabeça que o descumprimento antes dos dois anos gera convolação em falência. Descumprimento depois dos dois anos não gera convolação em falência. A única consequência vai ser a execução individual daquele crédito cuja inovação se consolidou. Terceira, hipótese número três. O que acontece é se houver o cumprimento das obrigações dentro do prazo de dois anos. Ora, se a devedora cumpriu todas as obrigações previstas nesse prazo de dois anos, deverá o juiz encerrar a recuperação judicial. Encerrar. É claro que isso não se dá de maneira automática. O juiz deve aguardar o decurso do prazo de dois anos e depois fazer a verificação do cumprimento de todas as obrigações desse período de dois anos. Agora, é claro que esta verificação pode demorar, pode levar algum tempo. Dar a oportunidade dos credores se pronunciarem, do Ministério Público, do Administrador. Isso pode levar alguns meses. Então, pode ser que dois anos e seis meses depois, o juiz constatado o cumprimento das obrigações naquele período, o juiz, então, encerre a recuperação judicial. Agora, é muito importante que o juiz encerre, independentemente de qualquer outra coisa. Nós vamos ver agora na sequência. É importante que o processo de recuperação tenha começo e tenha fim. Manter a empresa em recuperação por período posterior ou por período desnecessário, coloca em risco os próprios objetivos da recuperação judicial. E isso me parece mais ou menos lógico, porque, veja, o Brasil ainda tem muito essa ideia de que a empresa em recuperação é uma empresa de risco. Ah, ela está em recuperação, então eu não vou negociar com ela, eu tenho medo de negociar com ela, ninguém fornece crédito para a empresa em recuperação, o financiamento da atividade dela fica difícil. Agora, você vai mantê-la nessa situação por mais tempo do que o necessário, isso faz com que ela vá sofrer muito mais do que o necessário e ela poderá vir a quebrar, colocando em risco os eventuais benefícios conseguidos até aquele momento. Portanto, é importante que o juiz, ao constatar o cumprimento das obrigações vencidas nos dois primeiros anos, encerre a recuperação o mais rápido possível. Bom, veja, vimos o cenário 1, o cenário 2 e o cenário 3. Vamos ler dentro dessa ideia do cenário 3 o que diz o artigo 63 da lei 11.101. Cumpridas as obrigações vencidas no prazo previsto no caput do artigo 61 desta lei, são os dois anos, o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial e determinará, aí vem os incisos, o pagamento dos honorários do administrador, do saldo de honorários do administrador, a apresentação, a apuração do saldo de custas eventualmente a serem recolhidas, a apresentação de um relatório pelo administrador judicial no prazo de 15 dias, versando sobre a execução do plano, a dissolução do comitê de credores, caso tenha sido constituído, exoneração do administrador e a comunicação, a junta comercial, ao registro público de empresas para as providências cabíveis. Aqui eu chamo a atenção para vocês, atenção de vocês, melhor dizendo, para uma impropriedade legal. Vejam, o artigo 63, inciso 3, diz que o juiz vai encerrar por sentença a recuperação e determinar ao administrador um relatório, que apresente um relatório no prazo de 15 dias, versando sobre a execução do plano pelo devedor. Ora, esse relatório deve ser apresentado antes do encerramento. Como é que o juiz vai encerrar sem ter a informação sobre o cumprimento do plano até aquele momento, dentro do período de dois anos? Então, muito embora esse artigo 63, inciso 3, faça referência à apresentação do relatório como uma providência a ser determinada na sentença de encerramento, não deve ser assim. A melhor interpretação desse artigo indica que o juiz deve primeiro pedir este relatório, determinar a apresentação deste relatório ao administrador judicial e, diante do que consta nesse relatório, decidir se vai ou não encerrar a recuperação. Se o relatório for no sentido de que todas as obrigações foram cumpridas, o juiz deve dar a oportunidade de que todos os credores e o Ministério Público se manifeste sobre isso, né? Se não houver reclamação alguma sobre esse relatório, é ótimo. Se houver, o juiz vai apurar se houve ou não houve descumprimento. Se não houve, encerra. Se houve descumprimento, convola em falência conforme a situação, ok? Então, aqui uma impropriedade legal. Esse artigo 63, inciso 3, está mal colocado, né? Esse inciso 3 deveria vir antes do artigo 63, mas nada que a gente não consiga resolver com a interpretação da lei de maneira adequada, ok? Tranquilo até aqui? Então, já vimos. Descumprimento durante o prazo de dois anos, convolação em falência. Descumprimento depois do prazo de dois anos. Não há convolação em falência. A inovação se consolida e o credor deverá executar individualmente o seu crédito. Cumprimento das obrigações previstas no plano, convencimento para esses dois anos. Encerramento da recuperação judicial. Bom, eu disse a vocês que esse encerramento deve se dar o mais rápido possível, independentemente de qualquer outra coisa. E aí você pode me perguntar, tudo bem, professor, eu entendi, mas e se nós tivermos impugnações de crédito em andamento? Veja, você se lembra que no procedimento da recuperação nós temos aquelas duas linhas paralelas e simultâneas. A linha de cima, linha de apuração de crédito. A linha de baixo, a linha do plano. Então, enquanto o plano é apresentado, aprovado e a recuperação é concedida e a empresa fica em fiscalização durante aqueles dois anos, estão acontecendo lá os atos da linha de crédito. Ou seja, tem lá a primeira lista da devedora, as divergências administrativas, a segunda lista do administrador judicial, as impugnações de crédito e a consolidação do quadro geral de credores. Ocorre que é muito comum que as impugnações de crédito, impugnações judiciais, sejam demoradas. Demoradas não porque o juiz demore para julgar, ou não só porque o juiz demore para julgar. Às vezes o juiz demora para julgar porque tem milhares de impugnações de crédito. Mas também porque cabe recurso, cabe agravo contra a decisão proferida pelo juiz ao Tribunal de Justiça, em tese cabe recurso especial ao STJ, em tese cabe recurso extraordinário ao STF. Enfim, nós podemos ter aí milhares de impugnações de crédito. Mas também porque em tese cabe recurso contra a decisão proferida pelo juiz. Cabe agravo direcionado ao Tribunal de Justiça, cabe também em tese recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, ao STJ, cabe também em tese recurso até ao STF. Então, vejam, é impossível controlar o tempo de duração do julgamento definitivo dessas impugnações de crédito. Nesse sentido, é muito comum que, ao término do prazo de dois anos de fiscalização judicial, ainda existam impugnações de crédito sem julgamento definitivo. E aí vem a questão, o que fazer? Será que eu devo encerrar imediatamente a recuperação judicial, independentemente daquelas impugnações de crédito que ainda não transitaram em julgado? Ou será que eu devo aguardar o trânsito em julgado daquelas impugnações de crédito para só depois encerrar a recuperação judicial? Ora, se a sua opção for por aguardar o trânsito em julgado das impugnações de crédito para só então encerrar a recuperação, pode ter certeza absoluta que você vai demorar décadas para encerrar a recuperação judicial. Porque, como eu já disse, não há controle sobre o prazo de julgamento daquelas impugnações. E se houver recurso ao TJ? E se houver recurso ao STJ? E se houver recurso ao STF? Quer dizer, você vai ficar dez anos esperando para encerrar a recuperação? Que culpa tem a empresa recuperanda dessa situação? Quanto mais tempo você mantém a recuperanda em recuperação, maior o risco de você condená-la à morte, porque ela é uma empresa em recuperação, ela não tem acesso ao crédito bancário, os credores têm medo de negociar com ela, você cria uma instabilidade nas relações negociais dessa empresa. Manter a empresa em recuperação por tanto tempo, significa condená-la à morte, fazer perder ou se perder tudo aquilo que se conquistou com a recuperação. Portanto, na minha opinião, essa não é a interpretação mais adequada. Lembra lá da superação do dualismo pendular? Dentre as várias interpretações possíveis, qual é a mais acertada? A mais acertada é a que prestigia a finalidade do instituto, dentro do qual esta relação se insere. Se estamos falando de recuperação de empresas, o nosso gol é a preservação dos benefícios econômicos e sociais que decorrem da manutenção da atividade empresarial saudável. Uma interpretação que mate a empresa, uma interpretação que vai levar à perda de todos esses benefícios econômicos e sociais, não é a melhor interpretação no campo da recuperação judicial. Portanto, na minha opinião, a melhor interpretação é aquela que diz que o juiz deve encerrar a recuperação judicial independentemente das impugnações de crédito. Qual é o problema? Problema algum. Aliás, parece que nós temos aí uma perguntinha. Antes de falar das consequências do encerramento, eu quero ouvir essa pergunta, que ela pode nos ajudar. Vamos lá? Vamos ouvir essa pergunta? O que acontece se o plano for descumprido depois de superado o prazo de dois anos, mas antes do encerramento da recuperação? Boa. Boa pergunta. A questão é interessante. O plano foi descumprido depois do prazo de dois anos, mas antes do encerramento. A recuperação ainda não foi encerrada. O juiz ainda está naquela fase de fiscalização do cumprimento das obrigações dos dois anos. Nesse período, houve descumprimento posterior aos dois anos. O que acontece? Ora, se o descumprimento ocorreu depois do prazo de dois anos, deverá o juiz encerrar a recuperação judicial e caberá a esse credor executar individualmente o seu crédito. decorrido, decorrido o prazo, decorrido o prazo de dois anos, sem que tenha havido descumprimento algum, consolida-se a inovação. E nós já vimos, a lei diz que o descumprimento posterior não gera convolação. Caberá ao credor executar individualmente essa dívida. Ok? Tranquilo? Bom, voltando aqui àquela nossa ideia do encerramento, eu dizia a vocês que, ainda que existam impugnações em andamento, deve o juiz encerrar a recuperação. E que isso não traz nenhum tipo de problema. Ao contrário, só traz soluções. Tudo demonstra que o juiz deve encerrar a recuperação neste período, após os dois anos, independentemente das impugnações de crédito. E eu vou dar a vocês as razões e os fundamentos. Trouxe aqui para vocês. Primeiro fundamento, o direito constitucional à tutela jurisdicional adequada. Ora, é direito do cidadão ter acesso à ordem jurídica justa. O instrumento processual colocado à disposição do cidadão deve ser eficaz. E uma recuperação que não se encerra por conta da existência de impugnações, não é eficaz. Coloca em risco a própria finalidade desse tipo de procedimento. Então, o artigo 37 caput fala da eficiência e do acesso à tutela adequada. Mas não é só isso. Dois, o direito constitucional à duração razoável do processo. Nós já vimos, o artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, ele diz que o processo deve ter uma duração razoável. Não faz sentido você ficar aguardando por tempo indefinido o julgamento de eventuais impugnações para só então encerrar o processo de recuperação. Então, esses dois fundamentos, por si só, já seriam suficientes para nos autorizar a interpretar a lei da forma como eu estou interpretando. Mas não é só isso. Qual é a consequência para o descumprimento da obrigação posterior aos dois anos? Já vimos, nenhum. Não há consequência legal prevista. Então, por que eu vou aguardar? Se houver um descumprimento posterior, deverá, como eu acabei de responder ao aluno, telespectador, deverá esse credor executar individualmente, ainda que o processo não tenha sido encerrado. E mais, se nós mantivermos a empresa em recuperação, no aguardo do julgamento daquelas impugnações, a empresa em recuperação sofrerá prejuízos seríssimos. Prejuízos seríssimos. Ela tem dificuldade de financiamento, instabilidade nas relações negociais, ela carregará e carrega, durante esse período, o estigma de empresa em crise. Então, tudo isso fundamenta o encerramento. Mas tem um argumento de ordem prática. Alguns me perguntam, mas o que eu vou fazer com essas impugnações em andamento? Prosseguir no julgamento delas. Elas se processam em autos apartados. Então, os autos da recuperação estão aqui. Cada impugnação de crédito se faz em um processo próprio. Portanto, tem autonomia procedimental. Um procedimento não depende do outro. Então, eu posso encerrar a recuperação e prosseguir no julgamento daquelas impugnações. Se futuramente ficar definido que o sujeito é credor de 100 e é um credor trabalhista, quando isso transitar em julgado, ele vai bater as portas da recuperanda e vai falar, recuperanda, está aqui, transitou em julgado, eu sou credor de 100 e me pague. Se a recuperanda não pagar, o que vai acontecer? Nada. Ele vai executar individualmente esse crédito. Ok? Então, deve ser feito o encerramento da recuperação judicial o mais rápido possível. Tranquilo? Muito bem? Tranquilo aí? Ok. Pessoal, já vimos então o suficiente sobre o encerramento da recuperação judicial. A gente sempre fica com aquela sensação de que poderíamos ter falado mais, abordado mais temas, mas enfim, o nosso tempo é curto e eu acho que nós conseguimos aproveitá-lo de maneira suficiente, de maneira adequada. Acho que vocês puderam ter aí uma visão mais ou menos completa da recuperação do começo até o fim. Agradeço demais a presença de vocês, espero contar com vocês em outras oportunidades, em outras aulas e até lá. Muito obrigado. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireita.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Ficou com dúvidas.